Feminicídio é crime de ódio, não de amor. Com a delegada doutora Fernanda Fernandes. Você está cansada de ver esse filme, né? O agressor, ele bate, se arrepende, você acredita e ele finge que nada mais vai acontecer. Isso porque o ciclo da violência começa com a fase da tensão, da violência psicológica, dos xingamentos, da humilhação, da desqualificação da vítima. E aí, logo depois, vem a ameaça e vem a fase da explosão. Com a fase da explosão, começam as agressões físicas. Começa um tapa, um chute, um empurrão. E aí vem uma violência mais incisiva, até que o agressor percebe que vai perder a vítima. Que a vítima vai procurar ajuda. E aí ele finge um arrependimento e começa a fase da lua de mel. A vítima, claro, acredita no agressor, até porque ela ama esse homem e ela só quer parar de ser agredida. Então ela volta para o relacionamento e começa tudo de novo. Não acredite, o agressor não se arrependeu. Procure a delegacia enquanto você tem voz. Procure a delegacia mais próxima do seu bairro. Procure a Dean Caxias. Uma campanha da Prefeitura de Duque de Caxias. Mais compromisso. Mais futuro.